Alô meu povo da Zona Oeste, alô, reventa, é Santa Cruz! Se o tempo é um mistério, quem saberá? Medida do futuro, deixa pra lá, que os cronos me responda. Quem disse a luz? Tempo é Santa Cruz, se o tempo é um mistério, quem saberá? Alô minha bateria, anota ali! Se o tempo é um mistério, vamos chegar pra lá, que os cronos me responda. Quem disse a luz? Olha só! Tempo é Santa Cruz! Quanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Perguntas, trazem meus versos, nem a ciência conseguiu nos explicar. Nas mãos divinas, as origens do universo. Há mais de 15 mil anos, a humanidade busca respostas. Nascer e pôr do sol, definir o dia, a semana e um mês, a astrologia. Tempo me extraviçou, virei louvor. Fez meu mundo girar, vendido a cá. No tic-tac das horas, nosso samba vira história e jamais vai se apagar. Tempo me extraviçou, tempo me extraviçou. Virei louvor, fez meu mundo girar. No tic-tac das horas, nosso samba vira história e jamais vai se apagar. Jamais surgem os relógios, surgem destentando a inteligência. Calendários marcam o início de uma existência. Povos construíram suas tradições. Nos astros eu perdi várias paixões. Tempo, nossa vida em suas mãos. Vou lá e leva meu coração. Quero mais ser feliz, bem feliz. Se o tempo é um mistério, quem saberá? Me diga do futuro, deixa pra lá. Meus planos me me escondam. Quem te seduz? É a Santa Cruz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente! Quem saberá? Me diga do futuro, deixa pra lá. Meus planos me me escondam. Repita! Quem te seduz? Tempo, é Santa Cruz. Quanto tempo? Quanto tempo o tempo tem? Repita! Perguntas, traz em meus versos. Minha essência conseguiu nos explicar. Nas mãos de vilas, as origens do universo. Quanto tempo? Há mais de 15 mil anos a uma idade. Busca respostas, nascer e pôr do sol. Ter que me iludir, a semana e um mês, a astrologia. Tempo me escondizou, virou e roubou. Vê seu mundo girar, vem devagar. No tic tac das horas, nosso samba vira história. Jamais vai se apagar. Tempo me escondizou, quer que me escondizou. Vê seu mundo girar, vem devagar. No tic tac das horas, nosso samba vira história. Jamais vai se apagar. Amas surgem! Os relógios surgem, descertando a inteligência. Calendários marcam o início de uma existência. Povos construíram suas tradições. Nos atos do seu peito e várias paixões. Vamos chegar! Vamos chegar! Tempo! Tempo! Nossa vida em suas mãos. Oh! Boa e leva meu coração. Quero mais ser feliz. Bem feliz! Se o tempo é um mistério, quem saberá? Medina do futuro, deixa pra lá. Alô das paixões! Quem te escondizou? Quem te seduz? Olha só! Tempo! É Santa Cruz! Alô da harmonia! Quem saberá? Bateria no caminho! Deixa pra lá! Teus planos me escondem! Quem te seduz? Olha só! Tempo! É Santa Cruz! Quanto tempo! Quanto tempo o tempo tem? Perguntas, mas nem meus versos. Nem a ciência conseguiu nos explicar. O que é? As mãos divinas, as origens do universo. Há mais de 15 mil anos a humanidade. Busca respostas, mas se ele for do sol, tem que me diga. A semana e um mês a astrologia. O que é? Tempo me escondizou? Virei roubou, fez meu mundo girar. Vamos lá, Santa Cruz! No tic tac das horas, nosso samba vira a história. Jamais vai se apagar. Valeu, Santa Cruz!